Música E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos e Freios Hoje eu troco a resenha de um livro muito legal, que é este aqui, Entre as Estrelas, publicando pela Bertrand de Brasil Esse livro é da Cat Khan, eu não conhecia a escrita da autora e já gostei bastante Antes de começar a resenha, preciso dar um recadinho Se você não é inscrito, se inscreva no canal, dá aquele joinha para ajudar na divulgação Compartilha esse vídeo com seus amigos para dizer o que achou da minha experiência ao ler esse livro E também se você não leu, comenta aqui embaixo se você pretende ler esse livro, que é muito bacana Para começar, nós temos aqui o Max e a Keres Eles vivem num mundo, digamos, distópico Os Estados Unidos e a União Europeia, eles já estão numa distinção O planeta está entrando em colapso, porque Saturno ficou visível a olho nus A neve de Saturno, ou seja, a Terra vai acabar As pessoas estão indo para Voiova 13, que é uma espécie de concentração Onde as pessoas se preparam para viagens intergalácticas Esse livro, embora ele seja relatado num mundo histórico, num mundo ficcional, de ficção Ele não é radicalmente ficção científica, ele é romance, mas tem uma leve pegada, um plano de fundo de ficção científica Nesse universo eles não podem ter relações conjugais, porque o mundo está entrando na extinção Porque vai ter alguém, né, grávida, criança no mundo, ele tem que extinguir a humanidade, parar por aí O Max, ele se encontra despretensiosamente com a Keres e de repente eles acabam se encantando Foi amor à primeira vista E numa dessas e outra eles acabam ficando, gostam, escondido, claro, super escondido Até que um dia eles vão para a cama e acontece a coisa lá E aí eles vão ter um relacionamento, digamos que proibido Sim, literalmente, eles querem ficar junto, mas eles não conseguem ficar juntos Essa é a verdade O livro, ele começa com eles já tendo problema na nave E quando eles estão no espaço, a nave deu pane, eles têm que sair para consertar E nesse momento que eles saem, aqueles cabos, porque a gente vê muito isso em documentários da NASA Documentários do Discovery, do National Geographic Ou até mesmo em filmes de ficção científica Que tem uma espécie de cabos, né, que prendem a pessoa até a nave Para que ela não saia afutuando na gravidade zero E justamente a merda acontece E eles se enroscam lá e de repente, puff, é que eles escapam da nave E eles começam a se afastar O desespero é marcante nesse livro Eu comecei a ler, eu fiquei um pouco de quase que claustrofobia Não sei se é a palavra correta, eu acho que não é Mas eu vou usar isso, porque eu tenho claustrofobia Eu, lugar fechado, eu fico agoniado Então você imagina no espaço onde você vê as coisas se afastando E você sabe que você vai ficar voando até morrer Seu ar vai acabar Cara, agonia, de verdade Mas é proposital dessa forma para te incomodar um pouquinho o leitor Nos próximos capítulos, ele é dividido O presente, o que eles estão passando agora lá no espaço E o passado, quando eles se conheceram Aqui que eu acabei de falar Conforme eles vão ficando juntos, vão se conhecendo e tal E as relações namorosas Os amores, os desamores E a vida atual O mais angustiante desse livro, que eu achei Foi o ponto de ser cronológico Talvez seja a palavra correta Sim, eles conseguem se comunicar com a nave Que é o nome de Laerts Além de tudo isso envolvido Quando eles se soltaram Deu um probleminha no pressionizador de ar Então ele está vazando Tanto do Max, quanto da Carys Eles estão com o ar já começando a ficar com pouco tempo Isso é conta que eles estão no espaço, cara Então eles precisam de todo o ar possível para sobreviver E quando a Carys, ela entra em contato com a Laerts Que é a nave dela Através de um dispositivo Falando, olha, quanto tempo que nós temos Até chegar até o nosso ar O último ar disponível A nave fala com alta qualidade Vocês têm 90 minutos A partir daí o livro é contado em ordem Cronológica Tem noção do que é isso? A cada início de capítulo Você vai ver assim 90 minutos O outro está 80 minutos O outro está 70 30 E vai reduzindo a cada capítulo Quando vai chegando no final Vai, ai meu Deus Agonia Mas isso, ele te deixa muito amarrado Muito amarrado Gente, sensacional É uma história muito marcante É um livro que ele incomoda de certo modo Sabendo que os dois vão morrer no espaço Eles não têm para voltar A cada capítulo, eles estão mais distantes Pior é quando eles entram naquela zona de asteroides Qualquer movimento eles vão morrer E eles estão tentando ficar próximos Mas eles sabem que, né Eles vão morrer e não vai ter jeito Os meninos estão passando Eles não conseguem se comunicar Perder o contato Sozinhos no espaço O deslumbrante desse livro É quando eles olham a Terra Vê se o nascer no Sol no Tibete Como também quando a China está celebrando o Ano Novo E vê os fogos de artifício E ele fala Nós olhamos para o céu Vendo os pontos luminosos lá de cima Agora nós somos dois pontos Aqui em cima perdidos Vendo uma multidão lá embaixo Gente, achei isso lindo É um livro gostoso É um livro que incomoda Mas é um livro maravilhoso Muito simples Mas a sua simplicidade me conquistou E acredito que se você ler Também vai te conquistar Pois é, então pessoal Essa foi a resenha de Entre as Estrelas Publicada pela Bertrand Da Cat Cam Que eu gostei bastante Um livro muito fofo Continue a seguir no canal Conhecei sempre os nossos vídeos sendo postados Se não é inscrito Se inscreva Dá aquele joinha Para ajudar na divulgação Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E comentem aí embaixo Se você já leu Ou vai ler A gente se vê no próximo vídeo Forte abraço Tchau 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 Tchau